Eu vou botar uma buscadinha aqui, um backtrack, aí você vai tocar em cima desse backtrack e eu vou ver como é que você sai. Então vamos lá. E vê o tempo que você quiser. E vê o tempo que você quiser. E vê o tempo que você quiser. E vê o tempo que você quiser.